Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Gente, o seguinte é isso. Hoje eu vou fazer uma linguiça com legumes e resolvi compartilhar com vocês. Gente, vou deixar aqui o link de um colega meu, do Ceará. O nome do canal dele é Vamos de Carona. Bora de carona? Ah, não sei. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se eu não me engano, não sei se você acha que é Bora de Carona ou é Vamos de Carona. Qual é assim? E eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Quem gostar lá do canal dele, se inscreva, viu? Deixa um comentário lá, vamos ajudar o nosso amigo a crescer, né? É isso aí. Então vamos lá para a receitinha. Beijo! Até daqui a pouco. Ah, só lembrando, não esquece de deixar meu joinha, tá? É isso aí. Um beijo! Então vamos lá para a receitinha. Então, gente, minha panela está aqui, ó. Não vou colocar nada de óleo, nada de gordura. É só a linguiça, a panela. E uma cebola. Então, gente, aqui eu já coloquei um quilo de linguiça. Vou deixar dar uma refogadinha primeiro. E daqui a pouco eu volto. Então, gente, eu coloquei a linguiça. Aí eu coloquei os legumes. E agora eu vou fechar na panela de expressão. Não coloquei água, tá? Então, gente, ó. Ficou assim, cozido já. Eu cozei com bem pouquinho a água e os legumes. Aí agora eu vou colocar o molho de tomate, que eu quero a linguiça com o molho. Então, gente, eu venho aqui com o molho, ó. E coloco aqui. Esse molho aqui de tomate é maravilhoso. Então, gente, ficou assim, ó. Eu coloquei bastante molho de tomate, ó. Ficou maravilhoso. E agora é só comer. Não precisa colocar óleo, porque eu acho que já tem gordura demais, talvez, na linguiça, né? E é isso aí. Quem gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal, viu?